Com muita felicidade que nesse ano de 2023, iniciando o governo do presidente Lula, honrando os compromissos que assumimos durante a campanha de ter os 600 reais de auxílio às populações mais carentes, de ter os 150 reais de acréscimo para as crianças de até 6 anos, de ter investimento na saúde, na educação, no ensino superior, de ter investimento em programas como Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que vão beneficiar a nossa população brasileira. E eu, com muito orgulho, representando o nosso estado do Pará, tenho uma esperança muito grande de que esse seja só o primeiro ano de muitos investimentos no nosso estado, de muita tranquilidade na política brasileira, da volta à democracia e de que a gente continue o governo que vai mais investir no nosso povo, que precisa de políticas públicas do nosso governo federal.